Ele fala até pra dar libertação Ele fala até pra dar libertação Fica de pé e dá um abraço nele Vamos botar o dom que já tá em ti pra despertar Vamos botar o dom que já tá em ti pra despertar Ó Ó Ó A libertação aí ó A libertação aí ó